Oi gente, eu recebi agora uma caixa pelo correio que Eva mandou pra mim e eu vou abrir ela pra mostrar pra vocês o que eu ganhei. Eu sei mais ou menos o que tem dentro. São um monte de continhas e miçangas que ela tinha lá e ela falou, minha mãe, vou mandar pra você. E eu quero avisar uma coisa importante, ó, pelo amor de Deus, não usem isso contra mim. Olha o estado da minha unha, uma só pintada, porque eu cortei minha unha, foi um corte relativamente grande nos dois dedos. E eu fiquei com esses dois dedos enfaixados. E aí eu tirei o esmalte do restante e não quis pintar, não quis fazer nada. Nenhuma base botei, não fiz nada. E agora que tá melhorando. Então, gente, vocês vão me ver com essa unha desse jeito. Mas vamos lá que eu vou abrir. Ai, meu Deus, é muita coisa. Eu tô ansiosona. Vamos lá. Saquinhos de cama que ela mandou pra mim. Ai, que legal. Chegou embora esses saquinhos. Vou usar tudo. Ela... Ah... Gente, ela mandou um ossinho um ossinho e isso aqui acho que é pra fazer coleirinha de brede de jujuba. Que lindo. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver o que é. Isso aqui é de um joguinho de... de xadrez. Olhem. Florzinhas pra fazer... Florzinhas. Contas. Meu Deus! lantejou-la. Olha esse saco. Lantejou-linha de coração, né? Apliquezinha, sei lá de que. Ah, e as caixinhas. Ah, um monte de apliquezinho. Isso aqui. Continhas. Apliquezinha. Ai, meu Deus. Que lindinho esse. Será que a evinha tinha tantas coisas? Ah! Ai! Ai, meu dedo. Vazio. Gente! Gente, 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 gente. Um saco. Quilão? Pega uma bandeja dessa de alumínio aí pra mim, por favor. E isso aqui. Socorro! Ah! Que lente! A grande! Essa redonda. Uma leiteirazinha cheia de conta. Oh, my God! Ah! Ai, que vidrinho mais lindo, gente! Ah! Com as luazinhas dentro. Ai! Tô louca, 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 louca. Mais outra leiteirinha. Ai, é minha! Que linda! Essa leiteira. Leiteira, né? Esse vasinho, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha, olha, olha. Ai, meu Deus do céu. Tô, vou ficar louca. Vou ficar louca com tanta coisa. Olha. Gente! Gente! Tô tendo mil ideias já pra esse monte de coisa. Ai, socorro! Olha o outro lado. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Que presente! Maravilhoso! Agora, as rosas. Olha, Isa! A gente vai poder fazer um monte de coisa pra tu, que é nas tuas cores preferidas. Olha só pra isso! Meu Deus do céu! Ai, Jesus! Vamos ver o outro lado. Rosa também. Ai, 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 ai. Rosa vermelha. Olha as pedras. Ai, Jesus! Vamos ver. Eu pedi a Bi pra ele trazer essa... essa coisa. Ó, que eu quero abrir. Isso, gente! Olha pra isso! Olha pra isso! Vou enlouquecer! Meu Deus do céu! Tem de tudo aqui. Por que será que a Evinha tinha tanta, tanta dessas coisas? Olha! Um sapatinho de cristal. Gente, isso aqui eu vou amar separar tudinho por cor. Olha! Isso é de ferro. meu Deus! Gente, 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 gente. Olha! Olha! Já dá pra fazer alguma coisa pra pendurar. Ai, vou ficar louca com tanta coisa. Ai, meu Deus! E a Eva sabe que... Olha o tamanho dessa bola! A Eva sabe que isso aqui é de me deixar louca. Simplesmente louca. Tem mais! Tem mais! Ela mandou até... Isso é grampo. Olha! Ai, meu Deus do céu! Socorro! Olha! Mais, mais! Mais! Olha! Pra isso, gente! Olha! Pra isso! Olha! Não! Não sei o que fazer com tanta coisa linda. meu Deus! Vou botar tudo aqui pra poder tirar foto. Uai! Socorro! Olha pra isso! Olha pra isso! Eu estou apenas louquinha! Gente, pense! Pense aí! Eu com esse monte de coisa... Eu com esse monte de coisa... O tanto de coisa que eu vou poder inventar. Imagine se aqui eu vou separar tudo. Já vi que tem que parar o mundo porque eu tenho que separar tudo pra deixar tudo organizadinho. Cheio de latinha. Evinha! Minha bateria é descarregada. Evinha, obrigada! Adorei, 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 adorei. Vou inventar mil coisas. Ai, como é bom ter filha que conhece a mãe e fica mandando essas coisas pra me deixar hiper feliz. Beijo pra vocês. Nem ligo mais que a unha tá sem fazer. Quem liga pra unha tendo esse monte de coisa, né, gente? Então, vamos lá. Vamos cuidar da vida, separar a continha, aguardar. Beijo! Dá joinha, gente! Dá joinha, dá joinha! Adorei! Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!